Oi, tudo bem? Aqui é da Sétima Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa novinha que está à venda aqui no bairro Balneário Tupi. Aqui nós estamos do lado praia, numa região bem residencial, com bastante moradores, vários comércios e essa casa tem um excelente acabamento. Olha só, os muros são altos, ela tem um portão de alumínio branco de correr que pode ser automatizado. Aqui na frente, na garagem, cabem aí pelo menos dois carros, confortavelmente. É um designer bem diferente, um acabamento muito diferenciado. É um piso no quintal de uma cerâmica de qualidade, antiderrapante. Ó, os muros são altos, tudo com luminária, com textura nas paredes. Detalhes imitando madeira. Olha que charmoso. E essa janela de vidro, então, nossa, nem se fala, hein? Olha como ela dá luminosidade dentro da casa. Aqui tem esse corredor, que dá acesso à área de lazer. Aqui na entrada da sala tem essa varanda coberta. Mas vamos ver a área de piscina primeiro. Olha só, uma piscina bem grande até, bem razoável. A parede está impermeabilizada com revestimento cerâmico imitando madeira. Aqui nós temos o banco molhado, os bicos de hidromassagem. A piscina é de um tamanho bem razoável. Ali tem a duchinha para tirar areia, para não entrar dentro d'água sujo. Aqui a coifa da churrasqueira. Essa churrasqueira é bem moderna, com revestimento cerâmico de porcelanato. Isso é um espelho. Pensou que gostoso você aqui com a família, fazendo churrasco no final de semana, tomando um banho de piscina, verãozão. Aqui a pia é de granito. Aqui deve ser o tanque, né? Uma cuba bem grande. E aqui é o espaço para você colocar a máquina de lavar. Bom, sei lá, aí depende, né? A maioria vem para a praia mais para fazer churrasco e não para lavar roupa. Mas precisa ter uma lavanderia, né? Uma hora ou outra você vai ter que lavar alguma coisa. Bom, aqui seria a sala. Uma porta de vidro temperado. Aquele vidro mais grosso, mais resistente. O piso é tudo em porcelanato. É um porcelanato que parece mármore, né? Mármore ou granito? E agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que esse porcelanato aqui, ele está mais para granito do que para mármore. Em todo caso, tem um balcão que separa o ambiente da sala com a cozinha. Esse aqui é granito. É uma pedra interiça. Muito bom. Aqui nós temos a pia. Uma bancada em C, né? Formar um formato de um C. Aqui o espaço para o fogão. Ou para a geladeira. Se você colocar um cooktop nessa parte, aí aqui você põe a geladeira. Aí vai o seu gosto. Aqui nós temos o banheiro social. Também muito bem acabado. Com pia de granito. Aliás, a bancada é de granito. E a cuba é de louça. Investimento de cerâmico até o teto. Detalhes em gesso. Muito bem acabadinho. Essa casa, ela está prontinha, acabada. Esperando por você. Ela está por um preço justo. No último card tem o preço dessa casa. Assiste o vídeo até o final que você vai ver. Comprou, pagou. A gente vai no cartório e já transfera ela para o seu nome. Se precisar, dá para fazer um financiamento. Aí é questão de ver quanto você pode dar de entrada. Quanto vai pagar por mês. Depende só da sua renda comprovada. E da sua data de nascimento para a gente fazer um palco. Chama a gente em particular. Agenda um horário. E se você quiser, a gente já faz uma simulação de financiamento. Vamos lá. O segundo dormitório, ele é uma suíte. E ele fica no fundo do imóvel. É aquilo que eu sempre falo. Quem comprou, pagou. Vai ficar com o melhor quarto. Geralmente, o melhor quarto é a suíte. E é do dono da casa, né? Aqui o banheiro de uso exclusivo da suíte. Também com revestimento cerâmico de qualidade. Essa pia aqui já é a bancada de granito. E a cuba é de vidro. É um vidro reforçado. As janelas são todas de alumínio branco. E as portas internas são de madeira. É um charme. Talvez falte aí algum ou outro detalhezinho de acabamento. Mas isso, enquanto a gente vai no cartório e providencia certidões da documentação. Os meninos terminam para entregar a casa prontinha para você. A iluminação dela é todinha em LED. É full LED. E é o tipo de casa que vende rápido. Pelo preço que eles estão pedindo. Está um preço muito bom em relação às outras que a gente tem à venda aqui na região. Inclusive, essa aqui é a última unidade. Então, se você viu o vídeo, gostou, dá um like aí, que isso ajuda bastante o nosso canal. E chama a gente em particular para agendar um horário para você vir conhecer pessoalmente. Esse tipo de casa, nessa faixa de preço, não fica muito tempo disponível. Então, chama a gente em particular. Vamos agendar um horário e vem conhecer pessoalmente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Jefferson Calisto, da 7ª Agência Imóveis. Aquele abraço e fui! Aquele abraço e fui!